Melhor signo Leão Sabe aquela frase que gosta de brilho? Leão gosta de brilho Sei que sou foda e tipo, é isso Fiz um bom trabalho mesmo e sei que tava ótimo Ter um leonino dentro de uma equipe de trabalho é você contar com alguém Ah, vamos vestir a camisa, vamos vestir a camisa Unir todo mundo pra fazer uma ideia pequena, grande, tanto faz Um amigão, vamos escalar uma montanha a top A maior competição de leão é ele mesmo, sabe? O leonino acaba se cobrando muito porque a gente quer ser elogiado, a gente quer ser reconhecido A pessoa não elogia, você fala, nossa, por que ela não elogiou? Só que eu só vou ser elogiado se o trabalho for bom Publicidade é muito um grupo, né? Então eu dependo de todo mundo pra entregar Acredito que eu me relaciono bem com todo mundo Porque é uma pessoa ruim ou duas, pra 130 milhões de brasileiros que me amam E leonino tem muita pegada de ego, né? Ficar muito feliz de ter o teu nome assinando uma coisa, de estar ali liderando A falar assim, esse cliente é meu, quem entregou isso fui eu A gente sabe lidar com essa coisa de ego, mas também sabe lidar com humildade Não sei se isso é signo ou maturidade, mas também ali Como é um signo de fogo, então é um signo intenso Eu sou muito transparente Não dá pra ser falsa, a gente não gosta, não gosta, vai fazer o que, né? Todo mundo olha na minha cara e vê, hoje ela não tá bem, deixa ela É aquele publicitário que quer aparecer um pouco mais De afirmar que eu posso, que eu consigo Mesmo sendo um pouco mais estressado Um dia eu achei que o elogio foi demais e tipo comecei a chorar na frente do meu chefe Deu Eu não acredito que eu recebi esse elogio Mas quando você recebe uma crítica você fica um pouquinho Devontada, você é uma mulher feia ganhando Qual você deu? Eu sou muito melhor E o prêmio do Oscar vai para Janaína, foi bem isso E aos que não gostam de mim, apenas um recadinho Eu só lamento Eu vou sair do seu coronel troca do meu плюс Sentimento It� concluded A gente tem certeza A gente tem certeza T Да Mas deinku No